Salve, salve galera! Aqui é o Raul, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, vocês viram que no último episódio a gente fez um mega protesto contra o prefeito, aquele salafrário do Foca, certo? E o Diretinho falou que eu podia usar aqui as máquinas de impressão do jornal, né mano? Então a gente vai continuar imprimindo aqui, inclusive já tem aqui algumas impressões, algumas estão prontas aqui, vamos continuar espalhando por aí as coisas, certo? Tá, deixa eu ver se o Diretinho tá aqui. Opa! E aí Pedrux, bom? E aí Raul, tudo bom? O que que é isso aí na sua mão? Então cara, acho melhor a gente entrar aqui. Acho melhor mesmo a gente entrar, tem pessoas ali do lado. Cara, isso aqui é uns cartazes que eu tô fazendo aqui no Diretinho Diário, ele falou pra mim que eu podia usar a máquina dele pra fazer o início de uma revolução contra esse prefeito aí, cara. Uhum. É, tem alguém ali, ô Raul? Você quer fazer de me subir mais em cima? Tá, vamos lá. A gente que é amigo do Diretinho, a gente pode subir aqui mesmo. Essa cidade tá cada vez pior, cara. Tá, tá mesmo, Raul. A gente não tem privacidade. Meu Deus do céu. Então, isso aqui é uma iniciativa sua, né? Isso, eu vou começar agora a espalhar esses cartazes pela cidade. É, eu sei que isso não vai ser o suficiente pra tirar ele, mas eu quero dar uma balançada. Quero que a galera veja que tem que abrir o olho. Não, Raul, isso vai ser o suficiente. É só a gente ficar junto que vai dar certo. Hum, você tá junto comigo então nessa revolução? Mas é lógico, olha isso, mano. Isso aí já tem que acabar faz tempo. Ah, sabia que eu podia contar com você. Afinal, você era o braço direito do Apu. A gente tem que chamar mais pessoas que também dividem essa opinião. A gente tem que iniciar isso. Uma frente revolucionária. Pra gente poder espalhar esse tipo de mensagem pela cidade inteira. Tem que chegar em todo mundo o maior número de pessoas. Não, tá certo. Eu topo. Não, então o Delete tá do seu lado também, né? Tá, tá do meu lado também. Até agora somos quantos, então? Bom, eu, o Delete e você agora. Tá, eu vou tentar espalhar essa palavra. Certo, ó. Leva uns cartaz aí. Aonde você puder colocar. Mas não deixa ninguém te ver não. Porque tá muito perigoso. Os olhos do foco estão em todos os lugares. Tá certo então, Raul. Então vamos sair daqui? Beleza. Qualquer coisa, se eu ver o Delete, eu falo que você vem procurar ele. É, eu tô meio que preocupado com o estado dele. Mas se ele estiver bem, então tá de boa. Então, até mais, Raul. Qualquer reunião que você tiver sobre isso, me avisa. Tá bom. Valeu, Pedrux. Mas vamos continuar imprimindo aqui as nossas cópias, né? Pra gente continuar espalhando esses cartazes aqui por toda a cidade. Vamos lá para o nosso QG. Fantaz... Caraca, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, galera. Olha o que aconteceu aqui, mano. Limparam a estátua. Limparam a estátua. E quebraram completamente o nosso QG, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, velho. Isso foi obra do Foca, gente. Isso foi obra do Foca querendo nos calar. Ele tá querendo reprimir a gente. Acabou a liberdade de expressão. Quem falava que o ditador autoritário era o Apu, toma essa. O ditador autoritário é o Foca, gente. Olha o que ele fez, cara. Ele, mano, ele mandou bater no deletinho. E agora fez isso com a gente, cara. Ah, não, mano. Não dá. Não dá. Não tem condição, não, velho. Ele não vai se ver livre da gente, galera. A gente vai fazer um mega protesto. E digo mais. Eu vou lá na prefeitura agora. E vou ver se eu acho ele lá. E se eu não achar, eu vou fazer um letreiro gigantesco em cima da prefeitura. Falando que eu sei tudo o que ele fez. E que eu vou jogar tudo no ventilador, galera. Uma frase bem grande de efeito em cima da prefeitura e ele não perde por esperar, cara. Beleza, belezado. O House tá aqui. House? Fala aí, delete. Mano, não vou nem te contar o que aconteceu, House. Mas... Você ainda tá ruim, hein, velho. Nossa. Não, mas é só em matoma. Eu tô me sentindo bem melhor já, House. É. Então, mano. Ontem eu vim aqui. Tava mó bazinha da hora. Nós tava planejando uns negócios aí. E aí, do nada... Cara, eu não vi... Eu não vi a pessoa fazendo, seja lá quantas pessoas foram, mas... Você sabe quem foi, né, cara? Não tem como esconder. É obra do foco isso aqui, né? Certeza. A gente virou o inimigo número um do cara. Você entendeu? Ele maltratou você. Ele destruiu o nosso QG aqui, ó. Cara, não tem condição. A gente tem que começar a movimentar o pessoal da cidade. Tem que derrubar. Não tem como, House. Não tem como. Foi o que eu fiz hoje. Tá todo mundo online aí, ó. Eu conversei com o Caio, o Kassan. Eu conversei... Tinha até um senhor novo aí na cidade hoje. Eu também falei pra ele por cima, né, o que tava acontecendo. Falei com o LG. Tentei conversar com o máximo de pessoas possíveis pra alertar elas. E juntar elas, todo mundo junto. E elas te deram ouvido? Oi? E elas te deram ouvido? Deram, deram. Tá todo mundo ao meu lado, sabe? Porque... É bom ser influente. Porque eu, eles não deram ouvido, não. Não, mas eu acho que eles me deram ouvido, sabe por quê? Por quê? Olha como que eu tô, House. Olha a situação. É, mas você, mas você também, você é o cara do jornal. Você é influente, né, meu? Eles acreditaram muito em você. Eu precisei... Mas você também não tem uma emissora? Eu dei um prédio do Letinho, que os caras explodiram. Olha isso. A gente vai arrumar as que, a gente vai fazer a cidade voltar ao que era antes. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu conversei com a galera, tá todo mundo, todo mundo topou. Só que a gente precisa bolar um dia, certinho, pra reunir a galera pra nós começar as manifestações. Pra tirar o foco do poder. É, vamos ter que pegar em armas. Isso eu já... É, revolução, acho que tem que ser assim mesmo. Mas só que primeiro a gente tem que ter muita gente. Porque você viu lá os robôs lá, que tá lá na frente da prefeitura, cara. E se a gente, sei lá, sabotasse os robôs? Se ele fosse tentar usar contra a gente, os robôs não funcionaria? É, ou sabota os robôs, ou tenta trazer os pilotos pro nosso lado. É, as duas ou três. Porque nós não conseguimos encarar esses robôs, não. Perfeito. Nossa, perfeito. Tá tudo se encaminhando, House. A cidade vai voltar ao seu que era antes, velho. Beleza. Confia, House. Mas, eu ainda vou fazer um último protesto, lá em cima da prefeitura, e eu vou fazer uma ameaça. E eu sei muita coisa muito podre dele. Então, se ele não largar, eu vou falar, eu vou colocar a boca no mundo, e ele vai cair, mesmo que eu seja preso junto com ele. E aproveito lá dentro da cadeia e já passo ele. House, eu admiro o seu heroísmo, sabe? De você, basicamente, dar a sua vida, realmente dar a sua vida em troca de voltar à cidade que era antes, velho. Mas eu não posso deixar isso acontecer, cara. Olha o cara, o cara tá sendo autoritário, o cara tá batendo nas pessoas, explodindo as coisas. Cara, que isso? É, velho. Não pode acontecer não, velho. House, ó, uma coisa que eu falo pra você, toma cuidado, porque andar na sua de noite aí tá perigoso, velho. É. Era só isso que eu queria falar com você hoje aí. Tá, vamos lá, então. Vamos juntar o pessoal e vamos conseguir fazer essa revolução, cara. House, fica de usar aí no celular, hein, que nós temos que marcar o dia pra nós se reunir a galera. Certo, beleza. Perfeito. Valeu, valeu, direitinho. Deixa eu picar a mula aqui, mano. Galera, enfim, a noite chegou e a gente vai fazer mais um mega protesto contra esse prefeito Larápio Sem Vergonha, galera. Vamos escrever em cima da prefeitura, eu sei o que você fez. Ele vai ficar se cagando, galera, porque eu vou botar a boca no trombone se ele não parar com essas palhaçadas, esse autoritarismo, cara. Eu vou contar tudo. Então chegou a hora, galera. Vamos lá na prefeitura, vamos escrever uma frase bem grande pra deixar ele com muito medo, galera, que se a gente falar as coisas que ele já fez na época da Psy, o bicho vai pegar, cara. Eu vou pegar esses blocos aqui, ó. Eu acho que o Bruninho acabou a construção dele. Eu vou pegar aqui alguns blocos aqui, ó. Esse sandstone, cadê? Tem aqui uns smooth sandstone, não, cadê? Tem uns... Tá aqui, galera. Bastante sandstone. Eu vou pegar tudo isso aqui. Eu não sei se o Bruninho vai usar, mas se ele for usar ou não, independente disso, depois eu trago pra ele, que o Focarão perde por esperar, galera. Eu vou escrever essa frase. Cara, vai ser bem aqui, ó. A gente vai subir bem aqui. Vamos escrever ela inteirinha aqui, cara. Eu não quero nem saber, velho. Foca tá na roça com a gente, mano. Ó, fora, fora. Daqui até lá. Meu Deus do céu. Vai ser a frase, cara. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Fazer esse ato de vandalismo. Mas é em pró da cidade, galera. Em pró da cidade. A gente precisa se manifestar contra os maus governos, galera. Esse vai ser o maior protesto que o Fobba joga já viu, velho. Tá na roça com a gente. Partiu, galera. Bora. Tá na roça com a gente. Eita, sujou, sujou, sujou. Não, 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 sujou não, sujou não, sujou não. É tu, Elcro. Caramba, quase me mata de susto, velho. Fica safe, fica safe que eu tô aqui pra te ajudar, mano. O Foca é um salafrário. Tá certo o que você tá fazendo. É mesmo? O que aconteceu, cara? Ó, eu soube que ele deu uma surra no delete. E eu fui tirar a satisfação com ele. Ele me esculachou. Apareceram dois capangas com porrete. Ele ia me dar uma surra também dentro da prefeitura. Meu Deus. E ele me expulsou do prédio. E agora eu acho que eu nem sou mais ministro, não sou mais juiz, sou mais nada. Caraca, mas o cara tá incontrolável, velho. O que que é isso? Sim, ele tá louco. Ele tá louco, Raul. E ele tava muito bravo por causa dos cartazes aí, que eu soube que foi você que colocou. Por isso que eu vim atrás de você. Porque, Raul, eu preparei uma coisa aqui, ó. Eu preparei uma chamada pra revolução. Eu tô junto com você, Ness. Eu concordo com tudo isso que você tá fazendo. O Foca não pode mais continuar maltratando a cidade. Ele não governa, ataca os cidadãos e destrói o patrimônio público. O Top City precisa ser livre fora Foca. A espada da justiça cairá sobre aqueles que ignoram nosso desejo de liberdade. Seja pelas minhas mãos ou pelas mãos dos outros espíritos. Jamais deixaremos o mal impune. Ele pode nos vencer, mas jamais vai nos derrotar por completo. A ventaninha chegará e afastará as tempestades, restaurando a glória de Top City, hora da revolução. Espalha a palavra. Nossa, que texto empolgante, cara. Pode ficar com esse, pode ficar com esse, Raul. Infla os corações, a gente chegou a hora. A gente tem que inflar os corações dos moradores de Top City e pegar em armas se for necessário. E a gente tem que tirar esse cara daqui, ó. Tá bom, então eu vou tentar falar com o Delete e não tem mais nenhum lugar pra gente se encontrar, então. Por enquanto não tem, eles explodiram lá a minha base, cara. Nossa, que triste. Eu vou tentar providenciar um lugar que seja provisório ou pelo menos um dos vários lugares que a gente pode ter espalhado na cidade. Lá no parque. O parque tá fechado mesmo, tem muito espaço vazio. Tá, vamos tentar fazer uma reunião pra tentar convocar os moradores de Top City. Perfeito, perfeito. Tá bom, tá bom. Vamos fazer esse plano aí, vamos comunicar todo mundo e vamos... Viva a revolução! Viva a revolução, eu vou procurar o Delete, então. Valeu, Raul. Bom saber que ficou comigo nessa. Beleza, cuidado, hein. Cuidado, toma cuidado aí. Pode deixar, falou. Toma cuidado aí também, ó. Termina aí seu letreiro e vá, porque já tá amanhecendo. Já tá amanhecendo, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Valeu, Elko. Falou. O dia tá amanhecendo e a gente finalizou nossa frase. Eu sei o que você fez na PSY. Ah, foca. Você não perde por esperar, você tá achando que você tá lidando com o quê? Com um bando de tonto? Tá não, fi. Tá não. Humilhou o Deletinho, humilhou o Elkor, humilhou o Pedrux, me humilhou e explodiu o meu comércio. Isso não vai ficar impune não, cara. A gente vai te derrubar, foca. A gente vai sabotar seus robôs e a gente vai tirar você daí à força. Galera, tá aqui, ó, mais um protesto, certo? Tá ficando de dia já. Eu quero mais é que ele entre e veja, cara. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar de frente pra vocês. Com o zoom. Cadê minha luneta? Tá aqui minha luneta. Eu não medi direito o que dava pra fazer, galera. Então eu escrevi tudo de uma vez só e coloquei uns pontos, uns blocos pretos pra dividir a frase, sabe? Pra ficar legível. O que eu quero é que esse larap consiga entender, ó. O que você fez na PSY. Ah, olha aí, ó. E a gente tem que tirar aquela barra ali. Eu vou subir ali pra tirar aquela barra e já era, galera. A gente tá protestando e a gente vai tirar esse cara daqui, mano. Ou eu não me chamo Nerd House da Silva Sauro, velho. Vamos derrubar, vamos derrubar. E é isso, galera. Finalizamos aqui uma frase de efeito pra poder colocar medo no Foca. E se ele não desistir e não parar, certo? Eu vou colocar a boca no trombone e vou falar tudo lá no meu jornal. Jornal. Ele esqueceu que eu tenho a mídia também ao meu favor. E agora o Deletinho também. E o Pedrux e o Elcor. Ah, maluco. Agora sim. Certo? É isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Espero que vocês estejam se divertindo. E espero que vocês estejam do meu lado nessa revolução. Certo? Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e... Valeu! Um grande abraço e... Um grande abraço e... Um grande abraço e...